Saudações, Rosana. Qual o panorama das dioceses vacantes no Brasil? Saudações a você e a todos da Rede Vida. A Diocese de Penedo, em Alagoas, perdeu Dom Valério Breda em 16 de junho de 2020. A Anunciatura Apostólica anunciou a escolha do Bispo de Penedo. Dom Valdemir Ferreira dos Santos, 61 anos de idade, foi o escolhido pela Santa Sé para a missão pastoral na Diocese de Alagoas. Ordenado padre, em setembro de 87, Dom Valdemir chegou a episcopado em maio de 2010 para ser Bispo de Floriano, no Piauí. Em maio de 2016, foi transferido para Amargosa, na Bahia. Dia 18 de agosto de 2021, a nomeação para Penedo, em Alagoas. Dom Valdemir, um Bispo de três estados do Nordeste. O Vaticano revelou que hoje no Brasil estão vacantes as Dioceses de Alagoinhas, Amargosa, Colatina, Crato, Estância, Iguatu, Rondonópolis, São José do Rio Preto, São Carlos, Tefé e Arquidiocese de Cascavel. Rosana Carvalho para a Rede Vida. Juntos para olhar além. Rosana Carvalho para a Rede Vida.